Fala aí, jovem de boas! Aqui é o Kashi e hoje nós fomos para mais um vídeo de Sea of Thieves, mano! E nesse vídeo eu vou estar dando 10 dicas para você se dar bem nas regiões de Devil's Roar. Você lembra que a gente está fazendo aquelas missões de Forsaken Ashes para pegar aquela skin vulcânica maneiríssima? Então, essa skin vulcânica você pega as missões para você continuar nas condecorações, a continuação do último vídeo que eu fiz você pega nesse cara aqui, que é o cara ali dos tesouros, do baú de ouro, da ilha do Wild Post da região de Devil's Roar. Então, eu vou dar 10 dicas para você se dar bem nessa jornada porque é uma jornada muito perigosa, qualquer coisa o teu navio afunda. Então, eu vou estar dando 10 dicas aqui Então, se esse assunto te interessa, já clica no gostei, se inscreve no canal, pega esse vídeo compartilha lá com o teu amigo no Facebook, aquele teu amigo que vai fazer parte da tua tripulação para vocês se darem bem juntos. Então, vamos embora com o Kashi. Vocês já estão vendo que meu barco já sofreu alguns reparos ali, é por causa que aqui é perigoso. Então, sem mais delongas, vamos embora para a primeira dica. Galera, é o seguinte, quando um vulcão explode e ele acerta o teu barco, se algum vulcão entrar em erupção e ele acertar o teu barco, o que você tem que entender é o seguinte, não conserta o barco, ancora e só tira a água Mas como assim, Kashi, só tira a água? Porque é o seguinte, se um vulcão acertar, você tiver uma distância razoável e começar a acertar a pedra do teu vulcão, as pedras vão furar o teu barco, vão quebrar a tua âncora e vão quebrar o teu leme e o teu mastro ao mesmo tempo. O ato de você ir para cima consertar, você pode morrer porque uma pedra da sua te mata, o teu barco vai continuar entrando água e você não vai conseguir tirar a água, consertar o barco e guiar o barco para sair daqui de longe do vulcão, digamos assim. Então, se você for atingido por um vulcão simplesmente tira a água e espera o vulcão parar. Quando o vulcão parar, desmandar a pedra para cima parar de acertar o teu barco, aí sim você começa a reparar o seu barco ou se você estiver em dupla, você começa a pedir um e continua tirando a água e o outro vai lá e repara o barco. Então, se entra em erupção, não se desespera só tira a água, depois você repara o barco. Dica 2 Quando o vulcão vai entrar em erupção, todas as ilhas começam a tremer. Então, isso é um indicativo para você saber que um vulcão está entrando em erupção. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para cima da ilha onde você estiver e se tiver um vulcão e estiver saindo uma fumaça preta significa que aquele é o próximo vulcão a entrar em erupção. Então, se a tua ilha for a próxima ilha para entrar em erupção, corre e tira o barco da ilha o mais distante possível porque isso já é um indicativo, no caso, para a dica 3. A dica 3 é quanto mais próximo o teu barco estiver do vulcão, mais dano ele vai levar. Então, atento na dica 2. Quando os vulcões vão começar a entrar em erupção, todas as ilhas vão tremer. Você olha para cima do vulcão e vê se está saindo uma fumaça preta. Se na tua ilha estiver saindo uma fumaça preta tira o barco para tudo que você está fazendo e tira o barco depressa de perto daquela ilha. Quanto mais próximo da ilha você estiver, mais dano você leva. Então, vamos agora para a dica 4. Cuidado aonde você vai ancorar porque quanto mais próximo da ilha você ancorar, tem muita caveira com pólvora e uma caveira com pólvora pode afundar o teu barco com a maior facilidade se ela explodir próximo ao teu barco. Então, muito cuidado com caveiras com pólvora porque nessa jornada aqui, várias vezes vieram 2 até 3 caveiras com pólvora para cima de mim e aí uma ali atira. Quando uma vai atirar, acerta na outra, a pólvora explode e já era o teu barco. Então, muito cuidado na distância que você vai ancorar. De preferência, ancora perto das pedras porque é onde as caveiras não vão estar próximas. Essa foi a dica 4. Dica 5. Sempre tenha um barco a remo preso ao seu navio porque se acontecer alguma coisa, você bota os tesouros dentro do barco a remo e você consegue ir para uma ilha. Se você estiver em duplo, o seu amigo chega até você e vocês não perdem os tesouros. Então, sempre tenha um barco a remo preso ao seu navio. Dica 6. Espere o tempo que for necessário para você chegar até uma ilha e cumprir um objetivo. Mas como assim? Se você estiver chegando perto de uma ilha para fazer o objetivo e aquela ilha estiver em erupção, espera. Porque se você não for esperar, você vai chegar perto da ilha ou a erupção vai afundar o seu barco. Inclusive, o outpost. O outpost é uma das ilhas que também entra em erupção. Então, se você estiver prestes a chegar no outpost e você vê que o outpost está em erupção, Ancora fica pescando. Depois, terminou de erupção, aí sim você vai a caminho do outpost ou vai a caminho da missão. Dica 7. Não acumule muitos tesouros. Por quê? Porque todo momento vai entrar em erupção, uma caveira com barril de pólvora vai chegar, pode chegar outro player. Aqui tem muitos elementos. Pode chegar o Kraken, já apareceu o Kraken que vai pegar a gente, o Mega Tubarão. E já apareceu muito. Por exemplo, teve uma vez que a gente estava indo para uma ilha e a gente teve que ancorar porque para a ilha que a gente estava indo estava em erupção. E nisso apareceu o Mega Tubarão. Então a gente ficou ali tentando que lutar com os dois. Então a dica 7 baseia seria o seguinte. Não acumule tesouros porque você pode ser afundado. Se você for afundado com um monte de tesouro lá, porque as missões dessa ilha às vezes são divididas em 4 partes. Não acumule. Pega e vende, como eu estou fazendo agora. Pega e vende. Pega e vende. Lembrando que ele só conta com decoração a partir de que você vende todas as missões. Por exemplo, quando eu peguei essa missão, ela ficou dividida em 4 partes. Eu fiz a primeira parte e depois apareceu mais 2. Em 3 partes, perdão. Eu fiz a primeira e depois apareceu mais 2. Mas ele não entregou. Está vendo aí? Porque ele só vai contar quando entregar, quando eu entregar todas as missões. Mas eu sempre vou, pego e vendo. Eu vou, pego e vendo. Porque senão, se você acumular, o teu barco vai afundar. Você vai ficar frustrado, vai ficar revoltado e não vai nem querer jogar de novo porque o seu barco afundou. Então, a dica 7. Não acumule. Pega e vende. Pega e vende. Por mais que isso demore mais tempo. A dica 8. Sempre observe o fundo do mar ao arredor de onde você está fazendo a missão. Por quê? Porque essa é uma região muito rica. Então, você vai encontrar barris de náufragos que valem tipo 1.900, 1.500. Barris, assim, fora da tua missão. Você vai pegar a tua missão. E aí, fora da sua missão, você vai encontrar outros baús, outros tesouros, outras cabeças de caveira, crânio de caveira. Que vai valer muito dinheiro. Então, fique sempre muito ligado, observando ao seu redor. Porque dentro do fundo do mar, porque sempre tem um tesouro, uma estátua de sereia que você tem que quebrar. Para você conseguir ganhar mais tesouros e ganhar muito mais dinheiro do que a missão específica. Essa foi a dica 8. A dica 9 é o seguinte. Em muitas ocasiões, você vai tomar dano. Por exemplo, você vai chegar lá, vai cavar e você vai ser jogado para cima. Você vai chegar em uma ilha e aí, na hora que você encontrou o tesouro, vai vir um monte de caveira em cima de você. Daí, qualquer coisa vai te dar dano. Vai cair uma pedra do vulcão em cima de você. Então, é muito fácil você levar dano e é muito fácil você morrer. Então, o que eu aconselho é o seguinte. Sempre, a dica 9, sempre mantenha a sua vida cheia. A dica 9 é dividida em duas partes. Sempre mantenha a sua vida totalmente cheia. Porque, às vezes, um negócio que vai arrancar muito da sua vida, mas vai ficar só aquele filetinho de fita pequenininho. Se você estivesse com a vida cheia, você não teria morrido. Seu barco não ia afundar. Porque, se você morre e fica muito tempo fora do barco, a chance do seu barco afundar é muito grande. A segunda parte da dica 9 é o seguinte. A melhor forma de você se curar de uma maneira tranquila de você encontrar comida é pescando. Vai lá, pesca e frita o peixe. E anda sempre, se tiver que andar com comida com você, anda sempre com peixes fritos. Todos os lotes, se for 5, 5 peixes fritos. Por quê? Porque, para você encher o seu sangue, o peixe frito você pode usar duas vezes. É igual abacaxi, você pode comer ele e ele é dividido em duas partes. Então, se você tiver lotado de peixe, quando você comeu o peixe, você vai, em vez de ter 5 porções de comida, vão ser 10. Porque cada peixe vale 2 e você pode andar com 5. Então, vai ser 10 partes para você conseguir encher o seu sangue e conseguir ficar muito mais tempo vivo. E a dica 10 é uma dica polêmica. Eu não sei se todos vocês vão conseguir, porque às vezes não dá para fazer isso. Mas, vocês viram que em alguns momentos, como algumas dicas que eu falei, de... Ah, se a pedra começar a cair em seu barco, não conserta. Primeiro fica tirando a água. Quando o vulcão parar de entrar em erupção, você vai lá e conserta. E isso é muito importante, por quê? A dica 10 é o seguinte, se possível, jogue em duas pessoas. Essa é uma missão muito complicada, uma região muito complicada, que toda hora tem uma diversidade do próprio jogo para afundar o seu barco. Então, se você estiver em duas pessoas, agora nessa missão, por exemplo, eram dois baús. Eu fui pegar um e o meu irmão fui pegar outro. Então, se possível, joga com duas pessoas e com a corveta. Ela é mais rápida, mais fácil de reparar, mais rápida de reparar. Ela é... É mais rápida e mais rápida de você tirar a água de dentro dela. Então, essas foram as dicas que eu tinha que dar sobre a regidão, a região de Devil's Roar. Então, aí você já pode ver que eu já consegui cumprir uma das missões para conseguir esconder a corações, são cinco. Então, é só você repetir esse processo cinco vezes. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, é só clicar em uma das playlist que aparecerão na tela final. Obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri